Feliz Natal! Feliz Natal pra todos! Eu atropelei Papai Noel na véspera do Natal! Eu vou pra lista dos malvados deste ano! Calma! Atos bons anulam os maus! Calma aí! Força! O quê? Eu te salvo! Eu sou médico e estou almoço! Eu te salvo! Eu te salvo! Eu te salvo!